Mecanismos da Mediunidade Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira Ditado pelo espírito André Luiz Ondas e percepções Agitação e ondas Em seguida, esforços persistentes de muitos espíritos sábios encarnados no mundo e patrocinando a evolução A inteligência do século XX compreende que a Terra é um magneto de gigantescas proporções constituído de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes compondo o chamado campo eletromagnético em que o planeta, no ritmo de seus próprios movimentos se tipifica na imensidade cósmica Nesse reino de energias em que a matéria concentrada estrutura o globo de nossa moradia e em que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar a vida desenvolve agitação e toda agitação produz ondas Uma frase que emitimos ou um instrumento que vibra cria ondas sonoras Liguemos o aquecedor e espalharemos ondas caloríficas Acendamos a lâmpada e exteriorizaremos ondas luminosas Façamos funcionar o receptor radiofônico e encontraremos ondas elétricas Em suma, toda inquietação se propaga em forma de ondas através dos diferentes corpos da natureza